Assim como Jó Que não negou Mesmo estando no pó Quero ser Senhor Fiel a Ti Mesmo quando O mau tempo vim Jó mesmo em meio a dor Rendeu-lhe glórias Ao Senhor E eu quero A Deus adorar Mesmo quando Tudo me faltar Jó viu com os próprios olhos Tudo que ele tinha Vira as cinzas Mesmo assim Não negou a Deus Ele firme Continuaria Jó viu todos Os seus filhos Sepultados Dor maior ainda Ele ergueu a sua voz E adorou Enquanto as lágrimas As caíram Posto no pó Vou mostrar E vou adorar No saí pro ventre de minha mãe E no ei de voltar Tudo que eu tinha Deus me deu Deus me deu E Ele tomou Mesmo assim Eu vou adorar Louvado seja O nome do Senhor Assim como o Jó Que não negou Mesmo estando no pó Quero ser Senhor Quero ser Senhor Fiel a Ti Vira as cinzas Mesmo assim Mesmo assim Não negou A Deus Ele firme Continuaria Jó viu todos Os seus filhos Sepultados Dor maior ainda Ele ergueu a sua voz E adorou Enquanto as lágrimas As caíram Com o rosto no pó Vou mostrar E vou adorar No saí pro ventre de minha mãe E no ei de voltar Tudo que eu tinha Deus me deu Deus me deu E Ele tomou Mesmo assim Mesmo assim Eu vou adorar Louvado seja O nome do Senhor Com o rosto no pó Vou prostrar E vou adorar No saí pro ventre de minha mãe E no ei de voltar Tudo que eu tinha Deus me deu Deus me deu E Ele tomou Mesmo assim Eu vou adorar Louvado seja O nome do Senhor Oh Oh Oh... Oh...